Aqui ó, na Mara Andreas, aqui ó, movimentação aqui ó, prefeitura de Vazagrande, hoje é feriado, mandou o ônibus, porém, os funcionários estão atrapalhando normalmente, olha a quantidade de gente aqui ó, fora do ônibus, manifestação. Mandaram o reforço, mas não vai caber todo mundo, não vai caber todo mundo, sai da rua. O ônibus está cheio, não vai caber todo mundo. Tem que mandar mais um ônibus, não vai caber todo mundo, gente. Parou tudo da rua. Parou da rua, parou da rua também. Parou aí, vai, deixa eu parar aqui com a gente. Vem para a rua, vem para a rua. Vem para a rua, vem para a rua. Vai feriado, vai feriado. Vai feriado, vai feriado. Vai feriado. Vai feriado. Vai feriado. Vai feriado. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá.